5 criptomoedas que custam menos de 1 dólar e que podem explodir no próximo ciclo de alta. O melhor de tudo é que essas 5 criptomoedas estão listadas na Binance e valem muito pouco e tem um potencial de valorização muito alto. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para ficar ligado nos melhores conteúdos do mundo cripto. Então, esmaga esse like e vem comigo para esse vídeo. Hoje a gente vai falar então de 5 projetos que custam menos de 1 dólar e que estão listados na maior corretora do mundo, a Binance, e que você pode estar comprando agora mesmo com as melhores oportunidades do mercado. Como a gente sabe, o mercado ainda está na casa dos 26 mil dólares. A gente está no momento que antecede o próximo ciclo de alta, no próximo halving do Bitcoin, que historicamente é onde apresenta as maiores altas do mercado. Então, no momento que você ainda tem a oportunidade de plantar e principalmente de comprar algumas altcoins a preço de banana, realmente pagar muito pouco para essas criptomoedas, a gente está falando então de 5 projetos aí que pagam, né galera, realmente pagam aí, que estão custando muito pouco, aliás, que estão custando menos de 1 dólar e que podem ter uma valorização extremamente alta, beleza? Então, vem comigo que eu vou te explicar exatamente tudo sobre esse projeto. O primeiro projeto que a gente vai falar aqui então é a Cardano, né? Se a gente fosse pegar o gráfico da Cardano e analisar, a gente tem a mesma oportunidade lá de 2020, né? Antes do ciclo de alta muito forte de 2021 de comprar. Então, o token está custando 24 centavos e a última vez que a gente teve essa oportunidade foi lá em janeiro de 2021, né? Onde estava custando também exatamente essa mesma quantia. E depois, né, galerinha, a criptomoeda bateu seus 3 dólares aí lá no ciclo de alta. A gente sabe que a Cardano aí é conhecida como a terceira geração das criptomoedas, uma blockchain que foi realmente pensada, né, galera, para as melhores otimizações e tudo mais. Então, a Cardano teve essas questões de problemas de entrega, algumas questões, mas a gente sabe que é recém o começo, né? E que é um projeto aí com uma capitalização de mercado gigante, né? E realmente assumindo uma das top posições no ranking das criptomoedas. Uma capitalização de mercado de mais de 8,5 bilhões de dólares. E é um projeto que eu acredito sim que pode ter uma valorização absurda, né? No próximo ciclo de alta e, quiçá, até mesmo ultrapassar os seus 3 dólares anteriores do ciclo de alta anterior. Lembrando, né, pessoal, a gente está falando, né, um projeto aí para você manter em carteira por pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Então, imagina, a gente pode, quiçá, ultrapassar aí muito, então, com esse valor de 3 dólares, dando valorizações aí de 10, 20, que é até mais vezes. Então, ativo que custa menos de 1 dólar, primeiro ativo, a Cardano. Segundo ativo, a gente vai entrar em uma polêmica, que é a Shiba Inu. Uma moeda meme, então, aí, né, galera, que divide opiniões do mercado. Tem pessoas que são fãs, outras que não gostam tanto. Porém, o que acontece, né? Começou com o meu projeto meme, teve a valorização absurda em 2021, né, galera? Então, deixou muita gente realmente multimilionário. Porém, o projeto, né, galera, apesar de ser um projeto meme, foi investido, né, no seu projeto, e cada vez mais se tem apresentado soluções para o mercado, né, em uma comunidade extremamente forte. Então, são pontos que a gente deve analisar no projeto, né? Análise fundamental, que para que serve o projeto? Se tem uma comunidade forte, né, e a gente sabe que é um ativo meme, porém, conforme foi se solidificando, foi se desenvolvendo e tentando achar uma utilidade para o token da Shiba, que inicialmente surgiu, né, durante o meme. Então, apesar disso, eu acho que pode sim ser um token muito bom para o próximo ciclo de alta, e ter meme coins em carteira pode sim, né, dar uma grande valorização no próximo ciclo de alta, que a gente sabe que realmente funciona, né? Ativos como a DOD apresentam essas valorizações, e historicamente aí acompanha o mercado em posições muito boas, tá? Há bastante tempo. Então, a criptomoeda número 2, que eu acho que, na minha opinião, faz sentido ter em carteira Shiba Inu. Vamos para o terceiro token, um projeto aí que eu já comentei algumas vezes com vocês, a Agabar. Esse projeto aí tem grandes fenômenos aí que apoiam esse projeto, grandes parceiras, empresas parceiras, né, que apoiam a criptomoeda, acreditam como o Google, LG. Então, é uma blockchain extremamente rápida, com transições muito baratas. Então, a Agabar, eu acho que é um projeto aí que vale a pena você ter em carteira, tá, galerinha? Que pode sim ter um potencial de valorização bem alto no longo prazo, tá? Então, a Agabar, se você entrar no próprio site dela, você vai ver que tem parceiros gigantescos, desde a LG, desde a Google. Então, imagina assim, né, a Ubisoft de games. Imagina você ter um projeto, né, que tem essas empresas por trás, apoiando. Eu acho que é muito interessante, ó. Então, tem o Google, a LG, a Magalu, a Boeing. Então, a gente tem empresas muito grandes que realmente estão empreendendo a UCL de televisões. no projeto, eu acho que isso pode ser também algo muito interessante, uma criptomoeda muito bacana para ter na sua carteira, né? Mais aí de 22, 30 milhões, 50 milhões de transações nas últimas 24 horas. Transações em até 3, né, segundos. E, cara, muito menos de 1 dólar o custo médio por transação. Então, a blockchain tem um potencial aí, na minha opinião, muito alto para o longo prazo. A gente vai falar também aqui da VET, né, uma moedinha que está custando muito pouco. A gente se mantém entre as 50 maiores criptomoedas do mundo em capitalização de mercado. Atualmente, uma capitalização de 1 bilhão. E eu acho que é um projeto que tem um potencial para ser também, né, uma criptomoeda aí muito, muito, muito boa. E já chegou a custar seus 25 centavos. E agora está na casa aí de 2 centavos de dólar. Então, eu acho que pode ser um projeto também interessantíssimo para ter em carteira. Só de voltar a ser volta em raiz, é mais de 10x de valorização. Então, esse quarto projeto eu acho bem bacana também para ter no portfólio. A gente vai falar da última moeda, então. Uma moeda que todo mundo aí conhece, né, que é a Matic, que é um token que tem um potencial de valorização extremamente alto também. E a possibilidade, com certeza, de ultrapassar esses 3 dólares e multiplicar por muitas e muitas vezes. Então, esses foram os 5 projetos com alto potencial de valorização. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Todos custando menos de 1 dólar e listados na Binance para todos conseguirem comprar aí com tranquilidade. Tamo junto e é só o começo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.